Tiveram quatro bandidos, quatro bandidos. Você entrou no carro quando e onde? São Miguel lá, sete... Fala mais alto aí, Rook. São 10 horas da manhã, entrei no carro lá. Sete horas da manhã? Foi. Quantos já tinham dentro do carro? Só dois elementos. Dois elementos, quem eram eles? O Gustavo e o Rodrigo. Qual é o Gustavo, irmão do Porquinho? Não. Qual é o Gustavo? Gustavo é um branquinho, só de São Luís aí. De São Luís. Qual é a tua participação nesse homicídio? Não tem homicídio não, só... Como é que tu foi junto com eles lá pra praticar esse assalto? Só mesmo que eles foram buscar lá em casa. E essas armas que estavam, que a polícia estava com eles agora há pouco? Vem contigo? Não, eu estava com eles. Estava com quem? Com o menor lá que morreu lá e o outro deixou cair no chão. Conhecia eles já? Conhecia todos eles? Já conhecia eles. Vocês já tinham feito algum assalto anterior? Nós fizemos nas estradas aí, só com esse carro. Lá em Presidente de Vaga teve um assalto. Tu tem alguma coisa a ver com o assalto lá em Presidente de Vaga? Não, não, não. Mas vocês assaltaram só uma van e um ônibus? Foi, só uma van e isso. Não assaltaram um ônibus não? Não, só... Lá em Vagem Grande, não é isso? E em Chapadinha? Comente Chapadinha. Cadê o material que vocês roubaram da van? Tá por isso. Tá onde? Tá por aí. Tá por aí aonde? Roubaram o quê lá? Só celular mesmo. Celular? E as armas? De quem são aquelas armas? Ah, os caras aí... Hein? É deles aí, senhor. Deles aí, deles quem? Os caras que estão pra aí. Os caras que estão pra aí. Mas não tem ninguém, só tem você. Os caras que vai vir, né? No cara, né? É, exatamente. Gente, a gente sabe o seguinte. Como é que ele chegou lá, esses dois chegaram lá e disseram, olha, Mini Hugo, vamos praticar um assalto? Como é que é? Conta aí. Convidaram pra mim sair, menino. Convidaram pra mim assaltar, não. O senhor comprar um... Me convidaram pra quê? Pra passear? Foram comprar um negócio, peguei um assalto. Negócio, que negócio? Cê veja lá no São Benedito do Rio Preto lá, São... Ah, cês foram pra Chapadinha, depois foram pra São Bendito? Pois é. Eles mudaram lá de rota. Ô, isso. Aí no caminho desse minho que a gente não vai comprar nada, não. A gente vai assaltar, foi isso? Foi aí, viu? Fala a verdade, rapaz. Fala aí pra lente aí da TV aí. Como é que tu já tá, caiu mesmo? Quanto tempo tu já faz assalto? Há quanto tempo? Há assalto, nossa, primeira vez agora... Mas tu já foi preso lá em Vagem Grande, né? Só por tráfego, né? Não tá mais participando do tráfego? Não vende mais droga? Só aquela quantidadezinha ali que pegaram comigo me... E pra aquela quantidadezinha? Era pra teu consumo ou era pra venda? Pai, eu consumo ela e se alguém chegar, comprar, entendeu? Comprar, né? Se a pessoa chegar e disser que quer comprar, não vende? É, senhor. É? Quais anos tu tem aí, Winnie Hook? Tô dizendo... E essas tatuagens aí, tu tem até uma tatuagem aí da... De Nossa Senhora da Aparecida, né? Tu é devoto da santa? Não, que eu gosto mesmo, né? Tu gosta, tu gosta, né? Tem um rosário aí, né? Um terço, aliás. E agora, rapaz? Tu lá... O teus companheiro aí, como tu disse que não tem nada a ver com a história... Tiraram a vida do taxista, rapaz. Que que tu tem a dizer sobre isso? Eles aí tiraram a vida do meu taxista aí... Quem foi que atirou nele? Quem atirou? Isso. Estou... O Rodrigo... Que tombou ou não? Foi, me deram o nome dele como Rodrigo. O que atirou? Foi. Era quantos tiros, rapaz? Olha, ele disse... Rapaz, ele disse que deu só um tiro, eu acho que ele foi dois tiros, eu acho. Vem cair os olhos dele, quem foi que tirou os olhos dele? Não sei, isso. E como é que tu sabe dos tiros? Porque ele falou pra mim... Ah, ele falou pra ti. Como é que ele disse assim, rapaz, nós matamos ele porque ele reagiu? Ou como é que ele não entrou em detalhes contigo? Não. Só disse que matou? Foi. E trouxeram o carro, só... Você não tinha nem noção de que... Quem era ele dirigir o carro? Era o Gustavo. Gustavo, é esse que vem aí? Rapaz, eu não sei qual é que vem aí, não. Tem um tombou, né? O Alex, não é isso? Tem um Alex que tombou, aí o outro vai vir aí. Foi o Alex ou foi o outro? O Alex morreu. Pois é. E de Vargem Grande são quantos? Só eu e o Alex. Só tu e o Alex? O Alex morreu. O Alex é da pessoa do Doninho. É. O pai do bairro São Miguel, é isso? E o outro? E os dois, os outros dois? Os outros dois? São de onde? São de São Luís. São de São Luís. Aham. A coisa agora, o que vai acontecer contigo agora, né, Lenil? Você aí? Não, puxou na cadeia mesmo. Vai puxar a cadeia mais uma vez? Nunca puxei a cadeia, não. Mas tu não foi preso lá em Vargem Grande. A gente ia... Foi detido meio... Foi só detido, por droga. Ele era menor, não é? É. Ele era menor ainda, né? E hoje tu tem 19 anos. É.